Fala aí galera, senta aqui, agora estamos mais com o vídeo aí, acessa aí embaixo e dá o ok, se vocês gostaram ou não, como eu disse, o vídeo anterior foi caminhão de papelão, agora eu montei o caminhãozinho já feito, só que eu montei para arquear, como arquear? Primeiro, arranca as rodinhas, certo? Depois, você pega, dois, quatro pauzinhos, os dois de trás tem que ser maior que o da frente, cerca de um centímetro a menos, e desculpa, e pega uma serrinha, vem aqui ó, eu não vou desmontar senão, vai acabar tentando, vai dar um trabalhão para fazer tudo de novo, entendeu? Primeiro, aqui ó, como vocês podem ver, esse tracinho aqui ó, estão vendo? Não esse, esse daqui ó, calma aí, deixa só mais a frente, aí, agora tá pra ver melhor, esses tracinhos aqui, onde que minha mão está? Fazer apenas esses, e montar, encaixar, e aqui ó, fazer como que a roda encaixa aqui, depois, você pega um arame, o jeito mais fácil é esse, gente, pega um arame e fica, amarra aqui dos dois lados para ficar juntas, para não ficar muito mole, depois, pega um arame de cima, amarra embaixo para a rodinha não soltar daqui, e, corta, a, o para-choque de trás, que estava colado aqui, como vocês podem ver aí, estava colado aqui, cortei, cortei, cortem, e passo em, é, cola, pode ser cola quente, ou então, eu, no meu caso, que eu não, não emprestei a minha cola, para, para o meu amigo, e, fiquei, e fiquei até hoje sem esperar ele chegar, é isso aí, é, o jeito que eu fiz aqui, é bem perigoso, mas, a gente, não tenta fazer, isso, só com um adulto, e, isso daqui, é um plástico, esquentei, e, colei ele aqui, não sei como, mas, ele ficou bem firme, aqui, eu fiz a mesma coisa, mesma coisa, mesmo, negócio, e, ele vai ficar, realmente, assim, como vocês estão vendo, esse, é, o, caminhão, que, inventei, na minha mente, mas, fica aí, as dicas, se vocês quiserem, é, vai lá no like, e, assine, valeu, é o Roniel, beleza, garoto,